Abençoados com todas as sortes de bênçãos, já estamos no melhor dia. Já fiz aqui a minha confissão com o Pai. Já agradeci pelo ar que eu respiro e eu acredito que o Pai recebe esse tipo de confissão. Porque é uma confissão de gratidão. Já estamos no melhor dia de nossas vidas. Bem-vindos, sejam todos. Sem temor, as atitudes são perigosas. Vidas vazias, atitudes perigosas. Todas as pessoas, todo o ser vivo, ele teme algo dentro daquilo que ele acredita que é o Deus, ou que é o santo, ou que é o guia, ou que é o seu protetor. Não há um único ser humano que não se apegue a algo para desenvolver uma esperança, uma fé. E aquilo que ele se apega, ele deve temer. Os espíritas temem algo. Eles temem o espírito sair deles, não está aperfeiçoado para a missão. E com isso, eles se submetem a uma vida criteriosa. Os católicos temem a imagem do qual são devotos. E por isso, vivem uma vida freada. O cristão da graça de Deus, ele teme a Deus. Ele sabe que com Deus não se brinca. O cristão da graça de Deus sabe perfeitamente que o Pai disciplina. Na verdade, essa disciplina é a consciência em nós desenvolvida pelo Espírito do Pai na nossa vida. Quando você não tem temor a Deus, não é o temor de Deus. É o temor a. Quando você perde o temor a Deus, você começa a tomar os pés pelas mãos. Você começa a criar álibis para as suas paixões carnais. E começa a dizer, isto não tem nada a ver. Eu sou salvo. Eu sou eleito. A salvação não se perde. Deus me ama desde a fundação do mundo. Tudo isto aqui é uma verdade, mas não deve ser usada para álibis, para as suas paixões carnais. Porque se não, assim como a língua é o chicote do povo, a falta de temor é a disciplina dos eleitos. Assim como não há dágio secular, assim como a língua é o chicote do corpo, A falta de temor é a disciplina dos eleitos. Tem muita gente perdendo o temor a Deus. Tem muita gente banalizando a vida cristã. E a vida fica vazia, sem graça, sem sentido. Se você perde o temor a Deus, sabe o que acontece? Você acorda, trabalha, tem suas relações afetivas, emocionais, trabalhística, profissional, amorosa. Dorme, acorda e a vida não tem sentido. A vida que tem sentido é a vida quando você se submete ao temor a Deus. Sem temor, qualquer religião existente, sem temor, a vida é fracassada. Porque o homem anda pelas suas próprias paixões. Ele vive senhor de si mesmo. Ele é o seu próprio Deus. E aí? Estraga a família. Se perde no caminho. E aí? Vira inimigo do bem. Vive por contenda. Ferindo-se e ferindo os outros. O nome disto aqui, o sintoma disto aqui, são atitudes perigosas porque perdeu o temor. Quando um homem se envolve em coisas alheias, homens casados com amantes, homens casados com amantes masculinos, mulheres casadas com amantes, mulheres casadas com amantes femininas, homens que se entregam ao álcool como terapia, não conseguem passar um dia cristão. Eu estou falando dentro do universo cristão. Eu não estou falando da humanidade de um modo em geral. Eu citei os exemplos do feiticeiro, da Umbanda, do kardecista, do espírita. Eu estou falando do universo cristão. Eu estou falando de pessoas como eu e você, cristão da graça de Deus, que temos que ter temor a Deus e não perder por conta de um conhecimento. O conhecimento da graça de Deus não pode me levar à libertinagem. Muito pelo contrário. Como eu sei que da palma da mão do pai ninguém me arrebata, jamais eu vou viver uma vida de libertinagem porque ninguém me tira da mão dele. eu vou viver sofrendo, eu vou viver apanhando, vivendo atitudes perigosas. Um filho com direito a reinar em vida, mas disciplinado por conta das atitudes perigosas, por falta do temor a Deus. Quando se perde o temor, se perdeu tudo. O homem é capaz de cometer situações, o homem é capaz de cometer coisas bizarras. É capaz de tomar os pés pelas mãos. Ele, quando velho, quer ser novo, quer viver uma vida desregrada, desrespeitando o padrão moral da família, o padrão moral da sociedade e o padrão moral cristão. Por quê? Porque perdeu o temor. Para ele, as coisas relacionadas a uma vida de piedade, para ele, isto é banal. Para ele, isto é extremamente banal, porque perdeu o temor. Sem temor a Deus, as atitudes são perigosas. O ser humano, de um modo em geral, precisa de alguma coisa para frear os seus impulsos carnais. É de Paulo a frase. Um homem que conhecia o pacto da graça, um homem que conhecia o pacto da lei, um homem que teve as revelações do Evangelho, ele disse, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. para que, pregando aos outros, eu não seja desqualificado. Você sabe o que é uma pessoa desqualificada? É exatamente quem perdeu o temor e tem atitudes perigosas. Mas ele disse, eu esmurro o meu corpo. Não, eu digo, eu não vou fazer. É uma luta diária, constante. É uma luta contra a sua natureza, uma luta contra você mesmo. Eu não vou fazer isto. Eu não posso fazer isto. Eu sou cristão. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu tenho um temor. Eu sei que com Deus eu não posso brincar. Eu tenho discernimento entre o bem e o mal. Eu sei que isto quebra o padrão. Eu sei que isto aqui quebra a moral. Eu sei que isto aqui vai trazer disciplina para a minha vida. E vou repetir, assim como no adagio secular, a língua é o chicote do corpo, a falta de temor gera disciplina. Nós temos que refletir muito porque há sobre as nossas vidas o nome do Eterno. E há o Eterno, o Criador. Há sobre as nossas vidas um poder sobrenatural que quando exercido, que quando praticado, que quando uma vida de temor é estabelecida no homem interior, você também usufrui. A sua família fica blindada. A sua postura é outra. A sabedoria do Espírito se manifesta. O sábio deve ter respondido alguém quando alguém perguntou Ué, que sabedoria é esta? Eu estou aqui especulando porque ele disse o princípio, o temor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Quer saber por onde começar a ter uma vida de sabedoria? Quer saber como começar a ter prosperidade? A ver portas abertas? Quer ver mesmo saúde para o teu corpo? Quer saber como proteger mesmo a sua família? Quer saber como viver com longevidade? Quer saber como aplicar a sabedoria? É quando você tem temor de Deus. Quando você tem temor de Deus, a sua família fica protegida porque você não se envolve em negócios escuros e escusos. Você não faz nada por trás. Você não se envolve em quebra de padrão moral. quer saber quando o temor de Deus protege a sua vida? É porque você sabe perfeitamente que as drogas são nocivas para a sua saúde. Que o uso excessivo do álcool te leva ao alcoolismo e alcoolismo, a depreciação moral, a falência dos órgãos, a vergonha social. Quer saber mesmo porque a sabedoria protege e te leva à longevidade porque você não entra na disciplina, não entra em açoites, não tem morte prematura. Tem muita gente tendo morte prematura porque perderam o temor de Deus. Tem nome de que vive, mas estão mortos. Mas quando você teme ao Senhor, você diz, se eu fizer isto, eu serei disciplinado. Disciplinado pela vida, disciplinado pelas circunstâncias, serei envergonhado, humilhado e a minha família exposta ao ridículo. Sem temor, as atitudes são perigosas. Com o temor de Deus, a vida é próspera, abençoada e de sucesso. Feliz irá. Tudo lhe irá bem. E quando gritares, o Senhor dirá, eis-me aqui. Quando bater, a porta se abrirá, porque a sabedoria protege, assim como protege o dinheiro, a vida daquele que trabalha por ele. A sabedoria protege a vida do eleito de Deus. A sabedoria, o temor de Deus que traz a sabedoria, protege a vida daqueles que a praticam. Reflita antes de fazer. se não for para a glória de Deus, não faça. Serás envergonhado. Perderás a proteção que o temor traz para a sua vida. Mas se você quer ver dias felizes, se você quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida, se você quer que as pessoas digam, ali está a família bendita do Senhor, ali está um homem próspero, de sucesso, tenha temor de Deus. coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Priorize o evangelho e guarde o temor que te dará sabedoria e bom êxito em tudo aquilo que tu fizeres. Assim é, já no melhor dia de nossas vidas, sem temor, atitudes perigosas, com temor, prosperidade, paz e vitória em todas as áreas da sua vida. Olha, eu fico por aqui até 11h40, quando estaremos novamente ao vivo. Graça eterna!